A perseguição e troca de tiros com a PM acabou com o preso e o menor apreendido em Machado, no sul de Minas. Tudo começou depois dos criminosos tentaram roubar o carro de uma mulher. A reportagem é do Cadu Lopes. Vem comigo. Segundo a polícia militar, a vítima estava com o carro estacionado na Avenida Santa Cruz, no centro da cidade. A mulher esperava a mãe sair do culto desta igreja evangélica, quando três bandidos chegaram e anunciaram o assalto. Ela realizou a abordagem da vítima, uma mulher, e em seguida ela tentou tomar a chá do veículo, no seu assalto. Ela reagiu ao assalto, entrou em luta corporal com os indivíduos, inclusive ela chegou a levar coronhadas e tal. Aí, naquele entrevista tudo lá, os indivíduos desistiram da ação, de praticar o assalto. Como os bandidos não conseguiram roubar o carro, os três fugiram correndo a pé até a rua Marechal Floriano Peixoto. Lá, segundo testemunhas, havia um quarto autor em um Fusca que já estava ligado. Então, os assaltantes fugiram nesse carro. A polícia militar foi acionada e começou o rastreamento. Os militares conseguiram encontrar esse carro, que estava em alta velocidade, sentido à zona rural de Machado. Foi aí que começou uma intensa perseguição. Dentro do período urbano ainda, mas na periferia da cidade, a aguardição conseguiu contato visual com o veículo. E apesar dos sinais, do minócio, sirene, para fazer a abordagem, os indivíduos evadiram, arrombaram uma cerca, em seguida perdeu o controle direcional do veículo e bateu numa arma. Um dos passageiros saiu do carro e teria trocado tiros com os policiais que revidaram. Eles abandonaram o veículo e três indivíduos evadiram, enquanto que um dos miliantes ficou dentro do carro e conseguiu ser abordado e foi preso. O motorista seria Matheus Pereira. Ele foi preso no local. Já um menor de 17 anos, que havia conseguido fugir por um matagal, foi apreendido pelos policiais militares minutos depois. Dois foram presos e dois e cinquenta farajitos.